Entendem cinco pontos, o novo plano da União Europeia para combater mudanças climáticas. Limites mais rígidos para automóveis, criação de imposto para aviação e a cobrança de uma tarifa da fronteira de carbono para países exportadores de fora do bloco estão em negociação. A União Europeia, o E, revelou nesta quarta-feira, 14, um abrangente plano para combater as mudanças climáticas e iniciar um processo de descarbonização da sua economia. Entre as medidas apresentadas para o bloco de 27 países da Europa, estão a criação de uma taxa sobre as emissões de carbono em produtos importados e um maior incentivo a fontes renováveis. Partes do plano já haviam sido antecipados na véspera pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. O pacote inclui 12 medidas, no total. Entendem cinco pontos. O novo plano da UE. As medidas apresentadas nesta quarta não serão implementadas imediatamente. Antes, o pacote precisa ser negociado entre os países membros do bloco e passar pelo Parlamento Europeu. A proposta de Bruxelas prevê o fim das vendas de automóveis movidos à gasolina e a diesel até 2035, como forma de reduzir a zero as emissões de Q2 para este setor. Em contrapartida, haverá um incentivo para a produção e vendas de carros elétricos, cuja frota deve aumentar rapidamente nos próximos anos. O projeto, se aprovado tal como está, significaria o fim das vendas de veículos com motores térmicos, incluindo híbridos, gasolina elétricos e híbridos recarregáveis. Cerca de 15% das emissões atuais de Q2 dentro do bloco vem de automóveis, principal meio de transporte da população do continente. Entre as medidas apresentadas pela UE, está a criação de impostos sobre os combustíveis usados na aviação. O setor é responsável por 3% de todas as emissões de Q2. A proposta é de que as aéreas paguem mais pela sua produção de gases de efeito estufa. Atualmente elas recebem uma isenção no imposto para a compra do querosene utilizado nas aeronaves. Além disso, o projeto prevê que estejam livres de impostos aquelas alternativas com baixa emissão, por exemplo os biocombustíveis, por um prazo de 10 anos. Está prevista também a criação do que vem sendo chamada de tarifa da fronteira de carbono, que exigiria fabricantes de fora da UE, uma taxa a mais pela importação de alguns materiais. A justificativa é que essa taxação sobre importados, por exemplo de aço e concreto, proteja as indústrias da região de concorrentes estrangeiros, que não cumprem os mesmos padrões ambientais. Exportadores de Rússia, China, Turquia e Ucrânia estariam entre os mais vulneráveis a custos adicionais, segundo o estudo da consultoria Deloitte publicada no jornal Valor Econômico. Em setembro, a Comissão Europeia estabeleceu seu plano para alcançar a redução de suas emissões para 55% até 2030. Além disso, o bloco se comprometeu a destinar 30% do orçamento de longo prazo de 1,8 trilhão de euros, cerca de R$ 10 trilhões, para investir em medidas relacionadas ao clima. O chamado pacote Fit for 55, em forma para o 55, em tradução livre, é um dos mais importantes movimentos da UE na direção da descarbonização da economia. Entre as propostas, está o requisito para que os países renovem mais rapidamente seus edifícios que não estejam dentro, do que é considerados eficiente em termos energéticos. Apenas 1% dos edifícios do continente são renovados anualmente, a nova meta prevê que esse número chegue a 3%. Isso poderia ser feito isolando edifícios, ou instalando sistemas de aquecimento e resfriamento com maior eficiência energética, o que pode levar a uma redução no consumo de até 1,5% a cada ano. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.